Fala galera, Jelo Sampaio aqui no canal Mostrando os ônibus Estamos aqui no terminal Curral Pals A parte das linhas alimentadoras como essa aqui por exemplo A 871 Apesarão 3 Indo d'água Vamos mostrar aqui a linha 28 Que já está funcionando de 4 da manhã Até a meia noite A linha que liga aqui o terminal Curral Falso Ao terminal Pingo d'água Passando pelo bairro de Sepitiba Essa estrutura aqui já está pronta O terminal já está funcionando Não totalmente Vamos mostrar aqui A linha 15 Já está funcionando Curral Falso Alvorada Expressa Vocês podem ver ali Terminal Falta bem pouco para ser Totalmente inaugurado A linha promete bombar A linha 28 chegando aqui Galera, está muito legal Está muito bonito o terminal Curral Falso Vamos mostrar ele para vocês aqui A estrutura aqui sendo pronta Saída A entrada vai ser por aí A bilheteria provavelmente lá em cima A linha Aqui a saída A entrada dos ônibus A entrada dos ônibus No caso aqui a saída Está muito legal Terminar o Curral Falso Muito legal Muito bonito Lembrando que ainda falta Terminar a obra para valer Ali a passarela Aí a galera está entrando por lá Para embarcar na linha 15 E sair O canal mostrando os ônibus está aqui A gente vem acompanhando a obra desde o início Desde o início A gente vem acompanhando as obras E está aqui Terminal Curral Falso Quase pronto Falta pouco Bem pouco Aí como é que vai ficar Terminal Curral Falso Vai ficar mais bonito Que o Terminal Pingudague Olha que eu acho o Terminal Pingudague Um dos mais bonitos que tem Junto com gentileza Aqui Vamos entrar a calha A calha do BRT Prontinha A senhora aqui está meio perdida Vamos mostrar aqui O BRT Olha galera Exclusividade aí Mostrando o BRT Usando a calha aqui Do Terminal Curral Falso Ali vai o 28 A linha 885 Santa Cruz Ela deve entrar aqui no Terminal Com uma falso Bom galera É isso tá Vamos acompanhar A obra A finalização dessa obra Falta pouco agora Falta bem pouco E em breve estaremos aqui novamente Grande abraço a todos Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Vamos embarcar aqui A linha 28 Vou mostrar um pouco Do trajeto dela pra vocês Grande abraço a todos Fui